Salve, rapaz! Aqui é o Ferrez. Nós estamos gravando agora o programa Release 2. Então seja bem-vindo, porque hoje nós vamos falar aqui dos parceiros que chegaram novos no canal, certo? Pipoca e Nankin, nosso novo parceiro, está mandando os livros. Companhia das Letras, no caso o Pipoca está mandando os quadrinhos, né? Companhia das Letras está mandando os livros, já chegaram livros novos aqui. E a Boitempo Editorial, permeza? Então se prepara aí que tem muita coisa legal. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que do Dragão Negro. Esse monstro aqui, ó. Cê é louco, rapaz! Pensa na leitura, é monstro. Olha o Release. Esse aqui é o Release. Olha a qualidade, é um pôster, né, velho? Esse novo trabalho do Pipoca só tem dois caras muito foda, tá ligado? Que é o criador da saga da Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido. Meu, é o principal escritor da Casa das Ideias, da Senhora Marvel, certo? E é criador de dezenas de personagens, aí eu estou falando do Chris Claremont, o cara monstrão que eu tive o prazer de conhecer quando eu fui aqui. Não foi nem na Comic Con que eu conheci ele, foi naquele evento de videogames lá, Anime Friends, eu acho. Fiz até questão de esquecer o evento, porque pensa no evento ruim, velho. A única coisa boa foi ter conhecido o Chris Claremont, certo? Já o John Bolton ilustrou nada mais do que Kua Baluzia, que é um quadrinho feito pelo criador Robert R. Howard lá, o mesmo criador do Conan, certo? Para quem está moscando aí ou quem não conhece ainda. E junto eles fizeram Marada, que já saiu pelo Pipoca e Nankin também, tá ligado? O cara ainda ilustrou Neil Gaiman, fez os livros da magia lá com o Neil Gaiman também, o Morcego Humano, certo? Do Batman. E com o Jamie Delano, ele, com o Cleve Barker também, o cara já participou também, então é um monstro, certo? É um monstrão, mano. Não tem nem o que falar. Ele participou desse trampo do Cleve Barker, aí a continuação do Hellraiser. Então, para quem não pegou aí, dá uma olhada nesses quadrinhos do Hellraiser. Embora não sejam histórias curtas, mas eu acho que algumas histórias ali superam até os filmes, beleza? Agora, sobre a história, mano, na Inglaterra medieval, o trampo acontece na Inglaterra medieval. Olha o tipo dos traços. Olha, eu vou mostrar só um. Olha isso aqui. Olha isso aqui, tá ligado? É impressionante, mano. É uma conspiração foda que envolve amizade, amor, tá ligado? Duelo. Então, do nada, os caras estão tretando com as espadas, aí do nada surge uma coisa ocultista, assim. Surge um trampo do oculto, tá ligado? Tem envolvimento de fada, tem tudo aquilo que o pessoal gosta, velho, de bruxo e feitiçaria, espada e feitiçaria, certo? Me fez até ter saudade do Conan. Vou voltar até para ver o Conan. Inclusive, eu já encomendei o Conan volume 2 também do Pipoca. Tá chegando aí para mim, que aquela capa de acetato tudo é maravilhosa, né, mano? Eu vou pôr na fila para ali, certo? Ó, o traço do Bolton, mano. Eu mostrei um pouquinho aqui, a gente vai pôr uns insets aí. Não é à toa que o cara é um monstrão. E não é à toa que o Claremont também comprou um avião, tá ligado? É um dos poucos escritores que vocês ouviram falar, ainda mais de quadrinhos, que comprou um avião. Certo, Rafa? Bom, espero que vocês vão aí e peguem esse quadrinho, porque vale a pena, tá ligado? É muito pesado, muito pesado. Olha só o fundo negro que os caras colocaram aqui, tá ligado? Agora, além de todo o acabamento do quadrinho, né, mano? O quadrinho é muito bom, tá ligado? Vale a pena ser lido. Então, é profundo, não é uma coisa assim, artificial, que você vai ler e logo você vai deixar, você vai esquecer. Então, eu super recomendo. Não vou comparar, falar que é literatura, porque isso pra mim é um erro também, falar, não, é literatura. Quadrinho é quadrinho, velho. Literatura é literatura. Quando a gente fala que é literatura, a gente tá valorizando o quadrinho. Mas também tá tirando ali o nome, na verdade, que o quadrinho tem, certo? Tá tirando a valorização do quadrinho. O que você tá comparando com outra arte? Quadrinho é nona arte, tem o seu valor, tem a sua qualidade. Isso aqui é da alta, 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 alta história em quadrinhos. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Acho que você deve ter gostado do vídeo. E compra a nossa camiseta aí, ó. Camiseta do Ferré, pesadona. Paz a quem merece, aos que não, guerra. A gente vai deixar o link, assim como vão deixar o link do Dragão Negro aí também, pra você poder comprar direto pelo nosso canal, que você acaba ajudando o canal comprando com o nosso link. Beleza? Gostou do programa? Quer dar uma fortificada? Se inscreve, compartilha, até pros inimigos, pra poder os caras ver como que é da hora ler história em quadrinhos. Tamo junto. Já o ilustrador John Bolton, mano, é o cara que fez Cuau... Valuzia... Aí é aqui que eu... Valuzia é fora, amor.